Música Baguncei a divisão, esparra bem Peguei sua opinião, um, dois, vizem Se der palpitação, não dá nada, conta até três Negrita, vela, caia, cala, que samba no bar Se quiser, confira e vem, tá pra ver se aguenta Miro muito bem enquanto você tenta Enquanto mamacita, fala vagabundo, senta Mamacita, fala vagabundo, senta Depois pra lá me trocar, não adianta fingir Mas tem que se misturar, você bater de frente, me liga, caí Já que é pra tombar, tombei Bem, bem Já que é pra tombar, tombei Bem, bem Se a praia tem meu recado, então bota esse som no talo Mas vem sem cantar de galo, que eu não vou admitir Faça o que eu falo, se tiver tão complicado É porque não tá preparado, se retire, pode ir Causando um trocamento Também tô carregada de argumento Seu discurso não convence, só lamento Segura a onda, senão ficará relento Depois pra lá me trocar, não adianta fingir Vai ter que se misturar ou se bater de frente, me liga, caí Já que é pra tombar, tombei Bem, bem Já que é pra tombar, tombei Bem, bem Já falei que é no meu tempo As minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conforme, é desse jeito Se quer falar comigo, então fala direito Fala direito É no meu tempo As minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conforme, é desse jeito Se quer falar comigo, então fala direito Fala direito Depois pra lá me trocar, não adianta fingir Vai ter que se misturar ou se bater de frente, me liga, caí Já que é pra tombar, tombei Pem, pem, pem Já que é pra tombar, tombei Pem, pem Pem, 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 pem Pem, 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 pem Pem, pem, pem Pem, pem Pem, pem, pem Pem, pem